Essa novinha é brava demais Experiente, ela sabe o que faz Abusa e usa e me faz querer mais Monta por cima, então vai Senta machucando pai, vai Senta machucando pai Senta machucando pai Você tá machucando o pai, vai, vai Você tá machucando o pai, vai, ai, ai, ai Você tá machucando o pai Dá uma sentada, relaxa na pão Olha pra minha cara, calma que o peso Dá uma sentada, relaxa na pão Olha pra minha cara, calma que o peso Você tá machucando o pai, vai, vai Você tá machucando o pai, vai, vai Você tá machucando o pai, vai, ai, ai, ai Você tá machucando o pai Essa novinha é pra demais Experiente, ela sabe o que faz Abuzimos e me faz feliz mais Conta por si, então vai Você tá machucando o pai Você tá machucando o pai, vai, vai Você tá machucando o pai, vai, ai, ai, ai Você tá machucando o pai Dá uma sentada, relaxa na pã Olha pra minha cara, calma que o bicho Dá uma sentada, relaxa na pã Olha pra minha cara, calma que o bicho Você tá machucando o pai, vai, vai Você tá machucando o pai, vai, vai Você tá machucando o pai, vai, ai, ai, ai Você tá machucando o pai